Pensa num vídeo de utilidade pública, que além de te informar, pode colocar dinheiro no seu bolso. É esse vídeo aqui. Não sai daí. Eu vou te explicar de forma completa o que é a revisão do 29. Ah, Giovanni, não quero saber sobre isso daí não. Sabe por quê? Porque eu não sou aposentado? Mentira! Mentira não tem nada a ver. Você tá falando sério? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. E você vai poder ainda antecipar. Legal! Olha aí, quanta informação boa. Quem tem direito? Como é que é esse negócio? Como eu posso receber? Quem recebeu? Se era pra eu receber agora, eu posso receber ainda? Tudo isso. E como eu posso antecipar o que eu tenho que receber ou o que eu vou receber em 2022? Vou te explicar tudo isso daqui. Não sai daí, não. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos entender o que é essa revisão do artigo 29. Tá legal? Olha só. O Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, ele pediu a condenação do INSS. Por quê? Porque o INSS estava interpretando de forma equivocada o inciso segundo do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 91. O que ele estava fazendo? O cálculo do benefício previdenciário, ele é feito da seguinte maneira. Pega 100% de todas as suas contribuições previdenciárias de julho de 94 até a data da concessão. E retira 20% das menores e calcula o valor do seu benefício sobre as 80% maiores. Ou seja, a base de cálculo são as 80% maiores, excluindo 20% das menores. O que o INSS estava fazendo? Computando sobre 100%. Não excluiu as 20% menores. E aí, o que aconteceu? Os benefícios foram reduzidos de forma errada, por uma interpretação errada do INSS. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E o objetivo da ACP, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, foi para corrigir essa interpretação equivocada. Ah, agora eu entendi. Entendeu? E aí, isso que aconteceu. Foi condenado. O INSS foi condenado para corrigir automaticamente os benefícios do período. E aí entra o período que eu quero te colocar. De 2002 a 2009. Mais precisamente, mais precisamente, de 17 de abril de 2002 a 29 de outubro de 2009. Os benefícios concedidos nesse período deveriam ser corrigidos automaticamente. E aí temos duas questões. Quais são os benefícios que deveriam ser corrigidos automaticamente? E como seria feito o pagamento desses valores? Já que a Justiça mandou eles corrigirem isso automaticamente. Vamos conhecer isso agora. Olha só. Primeiro, quais são os benefícios que deveriam ser corrigidos automaticamente? Benefícios por incapacidade. E quais seriam eles, gente? Olha só. Pensão por morte, inclusive aquela de acidente de trabalho. Ou seja, a pessoa faleceu em acidente de trabalho. Auxílio-doença, inclusive aquelas de acidente de trabalho. Aposentadoria por invalidez, inclusive aquelas de acidente de trabalho. E auxílio-acidente. Giovanni, aposentadoria por idade? Não. Aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Auxílio-recusão? Não. Salário-família? Não. Salário-maternidade? Não. BPC-LOAS? Não. Não. Somente benefícios por incapacidade. Pensão por morte, incluindo acidente de trabalho. Auxílio-doença, incluindo acidente de trabalho. Aposentadoria por invalidez, incluindo acidente de trabalho. E auxílio-acidente. São os benefícios que têm direito à revisão do artigo 29. E aí, eu já falei pra vocês do período concedidos entre 17 de abril de 2002 a 29 de outubro de 2009. Sabia, não? Como seria feito esse pagamento? O INSS apresentou uma forma de pagamento, um planejamento, um calendário de pagamento, que se iniciaria em 2013. Maio de 2013 e vai até maio de 2022. O pagamento de maio de 2013 a maio de 2022. Em maio de 2021, teve um pagamento. E quais seriam os requisitos para você receber uma parte dessa bolada que foi quase um bilhão de reais? Foram 925 milhões de reais para pagamento em maio de 2021 da revisão do artigo 29. Olha só. Se você, em 17 de abril de 2012, tinha até 45 anos, já tinha o seu benefício cancelado e tinha pra receber até 6 mil reais. Até 6 mil reais. Se, em 17 de abril de 2012, você tinha até 45 anos, benefício já encerrado e o valor que você tinha pra receber de diferença fosse até 6 mil reais. Esse foi o pagamento em maio de 2021. E foi o penúltimo pagamento da revisão do 29. Agora, a última, o último pagamento da revisão do 29, você tem que... Quais são os requisitos? Ter até, em 17 de abril de 2012, 17 de abril de 2012, ter, você tinha até 45 anos, você já tem o seu benefício encerrado, ter o seu benefício encerrado lá até maio de 2022 e ter mais de 6 mil reais pra receber de diferença. Agora, como antecipar essa grana aí? Olha só, você vai conseguir antecipar essa grana se você tiver HIV, câncer maligno, HIV, doenças terminais e também se o seu dependente estiver nessas condições. Eu vou deixar agora, aqui no finalzinho do vídeo, o link pra você assistir o vídeo sobre 14 doenças. É um rol exemplificativo das doenças que podem também te dar o direito de antecipar esse pagamento de 2022. Giovanni, olha só, eu entro nesses requisitos aí de 2021 e não recebi. É, viu? É! O que que você vai fazer? Você vai pelo meu NSS aplicativo ou pelo site, você vai querer fazer uma requisição, um requerimento administrativo da revisão do artigo 29, dentro desses requisitos aqui que eu contei aqui pra vocês. Olha, eu recebi benefício por incapacidade entre 2012 e 2009 e não recebi o pagamento. Então, eu quero receber a revisão do 29, porque era pra eu receber. Você vai fazer esse pedido de revisão do benefício, um pedido administrativo, e aí eles vão te responder. Te respondendo positivamente, perfeito, você vai receber essa grana aí. Te respondendo negativamente... Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Você precisa consultar um profissional, tem profissionais lá no nosso grupo do Telegram, pra verificar se você pode entrar com o processo judicial, pra requerer judicialmente o pagamento dessa grana. Viu aí? Terminamos, terminamos. Completo. Eu tenho certeza que você não vai encontrar um vídeo tão completo sobre a revisão do 29, e de forma tão direta. E 10 minutinhos, te passei tudo o que você precisa saber. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo grande, e até nos próximos vídeos. Tchau! E aí